Lá, 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 iá, lá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 iá Lá, 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 iá A distância é tão grande Desde o tempo passar Aqui fico esperando Quando vou te encontrar Te darei mil beijos Meu filho querido Luz que me ilumina E me faz feliz Te darei mil beijos Meu filho querido Luz que me ilumina E me faz feliz Aqui eu canto essa canção Do fundo do meu coração Tentando abraçar o mundo Amando esse meu chão Te darei mil beijos Meu filho querido Luz que me ilumina E me faz feliz Te darei mil beijos Te darei mil beijos Meu filho querido Luz que me ilumina E me faz feliz E me faz feliz E me faz feliz E me faz feliz Legenda por Sônia Ruberti